Fala rapaziada sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo aqui no meu canal no vídeo de hoje vamos falar aí sobre o Vanderlei Silva e suas declarações após confirmar a luta aí com Fefito Franco vou mostrar as palavras aí do Vanderlei Silva em seguida o que o Felipe Franco disse a respeito sem mais delongas bora para o vídeo Olá amigos do Vand isso aí pessoal mais um lindo dia aqui em Curitiba olha aí ó tá um friozinho aí a vida estava bem sossegada né e o Vand falou assim vamos agitar um pouco essa vida aí resolvi voltar os rins e lancei um desafio para o Felipe Franco que corajosamente aceitou esse desafio cara macho entendeu ele aceitou o desafio ele falou não aceito lutar com você eu sempre quis fazer uma luta de boxe eu sempre quis me testar né ele falou eu sou um cara forte e tal e eu quero provar que a força também você também pode usar força para lutar né ele falou isso para mim ele falou olha eu acredito na minha força né você tem a tua técnica a tua experiência e eu tenho uma força então agora estou iniciando o processo para chegar no meu combate eu já termino isso aí pessoal desafio aceito né agora estou iniciando o processo compromisso é compromisso uma das coisas que eu aprendi com meu pai não é que ele me disse assim filho na tua vida sempre compromisso primeiro então depois que você fizer o que você tem que fazer bem feito aí você pode fazer outras coisas né mas primeiramente fácil que tem que ser feito foi dessa forma que eu consegui me tornar o melhor atleta do mundo fazendo essa receita e agora estou reiniciando essa receita e agora estou indo para minha preparação para minha preparação física e à tarde treino de luta porque no dia 25 de novembro o vande tem compromisso e estou voltando e voltando com tudo eu conto com o apoio e com a torcida de vocês vamos lá em é o vande na louvona ó E aí galera E aí galera bom dia para nós franco na área só para avisar o senhor e aí galera Bandeira Leysilva o franco já está treinando na atividade monstrão segura que os cara tá falando que o pesadão vai subir no palco coração aqui ó voando segura tive coragem mesmo nem eu nem dormi direito e aí eu falei com o som haha tamo junto